Meu Deus do céu, Rudinei, tu vai devagar com essa bicicleta, rapaz! Daqui a pouco quebra doidinha ainda pra me incomodar ainda, quer vixe? Quem são assim, né? Enquanto não se incomodar, vou nem! Traz pra ver esse carrinho! É o carrinho do teu pai, sou triste! Se o teu pai te pega com esse carrinho, tu vai vixe! Bota esse carrinho ali! Bota esse carrinho ali, Rudinei, anda numa vez! Ai, meu Deus do céu, eles querem mais acabar com a vida! Ô, Rudinei! Ai, meu Deus do céu, vai devagar! Ai, olha, Rudinei, eu não tenho mais idade pra isso, gente! Que que é isso? Eles querem acabar com tudo! Vonei, guarda esse carrinho do meu pai, Rudinei! Guarda, Rudinei, vai pra dentro de cá, vou guardar sua bicicleta, vai te quebrar toda ainda, meu filho! Ai, eu não tenho mais força, gente! Se o Gala cantar, eu vou... Rudinei! Ai, não dá, eu não tenho mais força, condições! Fornei, guarda isso aí! Só foi pegar vocês, credo! Olha, é que Deus não me dê força! Eu peço a Deus sabedoria que se der força eu mato! Ah! 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 Obrigado.